Vamos junto, velho. Você sabe a pergunta que todo mundo quer saber? Não sei. Em quem você vai apostar? Sejam todos muito bem-vindos, viu? Estou te esperando aqui, viu, lindinho? Só sim. Exclamação, Bet. Exclamação, Bet. Big. Quê? Big. Quê? Ué. Sim, sim. Sim, sim, o quê? Assim como eu postei na Fanatic ontem. Ainda bem que o lindinho chegou para escutar essa safadeza aí, com os próprios ouvidos. O Liminha, sabe o que ele se tornou lindinho? Ah. Especialista em previsões de quem vai ganhar. Ah, é? E ele, até o momento, se manteve como? Sabe como? Como? Coerente em todas. Sim. Então ele está acertando, certo? Não. Estou coerente. Coerente. Um padrão, ele manteve um padrão. Tem um padrão, entendi. Ele errou todas. Boa, mas... É. Mas então ele votou para a MBR? Não, mas a MBR... Não, peraí. Então ele votou contra a MBR? Pois é, ele falou que o Fanatic ia ganhar hoje de manhã. E apostou galpoints na Fanatic, inclusive. Não, mas que safadeza é essa? Não é safadeza, é coerência nas apostas, lindinho. Mas você está com a Zika? Está com a Zika com você? É. Sim, sim. Então... Eu estou lendo a mente que não... Tá, eu vou apostar, isso que eu estou dizendo, vou apostar na Big. É isso. Então eu aposto na Big, boa. Mas aposta R$3.000, então, Liminha. Não, Gal, aposta tudo. Tudo, tudo. Cara, vamos fazer assim, Liminha? Liminha, acredita. Deixa eu fazer um negócio, peraí. Porque não dá, tá ligado? Se a gente for ver... Peraí. User Liminha God. Não dá, Liminha. Para a gente fazer isso para todo mundo, tá ligado? Você pode ver quanto que eu tenho, Gal? Eu acho que eu tenho R$123.000. Mas sabe aquele negócio, o lindinho, que você fala assim, ah, mãe, está todo mundo brincando disso. Aí ela fala, você não é todo mundo? Certo. Sabe? Sei. Então, o Liminha é todo mundo? Não é, não é. Não é todo mundo, Liminha. Você sabe que você não é todo mundo, né, Liminha? Não é, Liminha. Você não é todo mundo, não. Você não é todo mundo. E para você, que não é todo mundo, eu vou consultar quantos galpoints você tem. E você tem, Liminha, 45.948 galpoints. Ou seja, você está apostando tudo, Liminha, na Big. Tá. Tá bom. Tá bom? Você pode ver, Gal? Posso, posso. Sim, sim. Quanto eu tenho, eu vou postar tudo na MBR. Tudo? Meu amigo, dá uma partida. Você sabe que você não é todo mundo também, né, lindinho? Eu sou. Eu sou. Deixa eu olhar aqui. Como é que é? É exclamação, aí eu escrevo MBR e ponho todo o meu dinheiro, né? Não, vai ficar entre nós. É, exclamação, espaço, bete. Ah, é bete. Começou. Que? Que? Peraí. Depois de... Nem o amigo não teve nem hino. Liminha, quem veio do Liminha aí que gancou também, tamo junto. O quê? Você gancou, Liminha? Já. Tamo junto, viu, Liminha? Tamo junto. Tamo junto. Nossa, apertei aqui todos os botões errados. Vai te hino, velho. Vai te hino aí, ó. Vamos ao hino na chama brasileira. Será que tem aquele corte no hino, porque assim determina o regulamento? E será que a torcida vai cantar a capela pra arrepiar todo mundo logo no primeiro jogo? Vamos lá! Ouvindo do Epiranga as margens que a cidade de um povo herói cobrado retomante e o sol da liberdade raios, ou no céu da pátria necessitante, seu penhor destes igualdade, conseguimos nos seus pontos para a sua morte. Meu Deus, a liberdade, de desafio nos quer dizer, no seu três na nossa morte. Ó pátria amada, belaçada, sábio e manco outro grande em dia. Brasil! Meus amigos. Brasil! Pode pagar, velho? O que o Tabson fez, senhores? Nossa. Parecia o Lindinho jogando Mirage ali no pistol, que eu vi o clipe, viu, Lindinho? Grandão, viu? Grandão, viu? Grandão. O MIBR vem de Danoco, SHZ, Tielo e El, e ele, Bontalha! Brasil! Brasil! E a Big! Vem de Alemanha, o SET, o Brasil, o KIT, o Tabson, Tizen, Tirson e Jantares. De Lindinho. Meu amigo, tá? 4x2, velho. Roundzinho. Espero que não faça falta, mas já fazendo a falta, né? Espero que não faça falta, mas já fazendo a falta aí. Meu irmão, velho. Nossa, que abalo, viu, senhores? Calma. Não pegou, não pegou, não pegou. Aí é o SHZ, o Yel, melhor até guardar. Esse mapa aqui é a escolha da MIBR, viu? Como é que ficou os Pix e Bens? Nossa, calma. A MIBR escolheu esse, a Ghost, o Liminha vai falar agora o da Big. Mas isso eu tinha acabado de falar, Lindinho. Não, mas, mas eu tô, eu tô buscando informação da MIBR. Ah, tá. Tá. A informação da Big é com o Liminha. Beleza. Tá. A Big escolheu o Nuke. Aí, aí. Que beleza, hein, Liminha. Aí. Tá bom. E agora o Lidinho tem que saber o terceiro mapa. Não, o terceiro ninguém escolheu, né? É, é o terceiro. Ele é o... Mano, mas até você ver que até um bagulho que ninguém escolhe ainda serve pra alguma coisa, né? Deu bom. Que é a Mirage, né? É a Mirage. O terceiro mapinha é a Mirage. É. Viu, Lidinho? Peraí, eu... Acho que não, hein? O quê? Tô sentindo um bait. Você tá com voz de bait. O quem? Você. Eu não. Cadê o BT? Então, é Mirage. Não, é Mirage mesmo. É Mirage. Cadê o BT? Pois é. Ele... Ele tá trabalhando, parece. Preso? O BT não pode ser preso porque ele é polícia, cara. Ele pode ter a chave no bolso. Exatamente. Será que ele pode soltar a gente se a gente for preso? Aí é um contato bom pra você ter, viu, Liminha? Ainda mais você que tá andando aí com o Lindinho agora. Três big, zero mi BR. Você já tomou um enquadro, o Lindinho? Já, já. Mas eu não tinha nada a ver. Eu tava passando na frente da escola. Tá. Foi na hora errada. Pô, normal. Sim, sim. Tinha uma galera na frente da escola e dois. Nossa, acabou, velho. Nossa, acabou. Acabou. Nossa senhora, cara. Meu amigo, velho. O Tabsen, ele nem... Você viu? Ele veio, meio que passou e foi um trator, cara. Nossa senhora, velho. Parecia treino com Bolt, né? Que Bolt? Tipo, aqueles Bolt que você deixa... Ah! Aí você vai falando, vai falando. O Boltz, ele assiste os replays de todas as partidas e tá aí, ó. Ó, ele tá chateado agora. Não, mas eles vão voltar, Boltz. Ó lá. O Boltz, ele... Você quer deixar alguma pergunta pro Boltz? Boltz? Cara... Ó lá, já estão chamando de Boltz. Ó lá, tá vendo? Mas até o Boltz vai concordar depois desse round aí. Acho que não vai ficar pra não. Mas a MBR vai voltar, pô. Tá. Vai fazer um armado já, já. Quer deixar alguma pergunta pra ele? Porque depois ele vê a live e ele pode responder na rede social. Quero, quero. Eu queria saber se o Boltz, ele tá se peidando todo. Tipo, tá nervoso. Porque ele ainda não tá aquele Boltz que a gente conhece. Você não assistiu o jogo da manhã, né, Lindinho? Não, não vi. Porra, né? Ah, então foi. Então é isso. Tá difícil, né, Lindinho? Então eu retiro a pergunta. Não, faz. Tá. Então a pergunta retirada, então. Big 4, MBR 0. Boltz jogou demais de manhã, Lindinho. Caramba. Inclusive a gente... Você não tava aí, mas a gente relacionou a melhora dele com o afastamento que ele tem tido com você, entendeu? Do tipo, quanto mais tempo passa que ele parou de jogar com você, mais ele melhora. É. Faz sentido isso? Mas isso é coincidência, eu acho. Porque ele tava aqui, ele tava jogando com todos nós, pô. E tava sendo campeão pra caramba. Mas mais com você, Lindinho. Não, tava. Tava bastante comigo. Então. E na retinha final ali, ele jogou mesmo também. Jogou. Eu vou fechar as apostas. Inclusive lembrando que caso a Big venha ganhar, ô Liminha, você vai ter que me passar todos os seus galpões, viu? Eu vou zerar a sua conta. Caso... Se a MBR ganhar. Não, você apostou na Big. É. É. Se a MBR ganhar, eu perco tudo isso. Não. Não. Ué. Ué. Ah. Nossa, é verdade, né? Você me enganou, Liminha? Não. Não tá me parecendo... Cara, Lindinho, o Liminha é um gênio, velho. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele já te... Ele... Nossa, velho. Eu acho que eu acabei de ser escamado, ô Lindinho. Foi. Nossa, velho. Nossa, ele fez de tudo pra eu pensar que eu tava me dando bem, né? Apostando todos os galpões dele. Gal, ô Liminha, enquanto você acha que você tá preparando uma armadilha... Sim. Você já tá caindo na dele. Não. E você sabe que ele falou que a vida dele foi isso, né? Ele fazer que os caras que bulinavam ele no colégio corressem atrás dele, mas ele já tinha armado a armadilha pros caras caírem, tá ligado? Sim. Sim, sim. E tá comendo. O que que você tá comendo? Uma carne com arroz e maionete. Você gosta de carne, né? Pior que não. Eu prefiro tipo linguiça, lasanha. Eu não gosto muito, não. Tá. Mas se tem, né? É. É bom pra ter proteína, mas eu não gosto muito. Eu prefiro lasanha, umas batatas fritas. Hum. A maionese é aquela maionese caseira, tipo de churrasco, ou é pegar de um pote e jogar no prato? Não, é claro, é caseira. Hum. Não é? Nossa. Porra, não vamos avançar não, velho. O jogo... Esse negócio de, tipo, um do time morre, aí tu vai resolver. Nunca nada é resolvido assim. Vocês já repararam? Que, tipo, o CT morre. Aí o outro fala, velho, relaxa, morreu um, mas eu vou avançar no fundo. Aí morre também. Aí morre também. A mira do cara já tá ali. Não adianta. Caramba, que... Esse mapa tá full TR, rapaziada. A gente escolheu. A gente acabou de ver isso, não foi? Do Claudinoni. Full TR. O chat tinha até falado. Aí eu quis falar porque o chat não sabia de nada e realmente full TR, velho. De onde que a Big escolheu? O TR. Uhum. Você almoçou, lindinho? Eu vou almoçar já, já. Não sei do que é no intervalo que eu vou lá pegar. Uhum. Você já ataca aquele esquema que você me falou? Você ia contratar lá o chefe de cozinha? Tipo, o Masterchef pra ficar trabalhando pra você? Eu preciso sempre ouvir antes de concordar. Ah, o chefe de cozinha pra trabalhar comigo? É, pra fazer o seu almoço. Não, não. Olha como que você faz. Não, ué. Não foi bem assim que eu falei. Como não? Eu falei que ia ser legal se um dia pudesse ter um chefe de cozinha que cozinhasse pra nós. Não. Não. Você falou, Gal, você tem o contato de algum chefe de cozinha, mas não esses que perdem no programa. Você falou assim, eu quero um que seja chefe de cozinha de verdade. Não. Não, isso eu falei. Que ia ser legal um desses que ganham o programa. Mas eu não falei que eu ia fazer isso, não, pô. Eu falei que ia ser legal. Eu perguntei pra você, não ia ser legal se tivesse, mas não vou fazer isso, não, pô. Por que você pediu o contato? Não. Ué. Aí, aí, já. Aí, já. A casa caiu. Não, eu tô só perguntando se deu certo, se tá de boa, o que ele fez hoje. Não, o que eu falei que eu tenho contato é do William Peters. Ah, esse que você escolheu? Não, ele foi finalista lá. Ele até participou da live outro dia. Perdeu, não vai ser escolhido. Não, mas ele ficou em segundo. É, então. Mas você falou que não queria perder dor, velho. Não, falei, mas, pô, segundo é ganhador, pô. Mas não vai, não segue, bom, mas não vai trabalhar na sua casa, né? Não, tipo assim, na verdade, eu falei, assim, dele, do William, ia ser legal se ele, já pensou, se você tivesse um cozinheiro a essa altura, mas não vou fazer essa proposta, não. O cara desse, você acha que ganha quanto? É caro pra caramba, pô. Eu não sei, velho. 7 a 0 e eles vão deixar a gente fazer o 1. Você entendeu agora a maldade, né? Agora, se a gente fizer, eu acho que a gente tem que perder esse round, tá ligado? Porque se a gente fizer, será que eles não... Olha a bandeirona do Tirson. Olha a bandeirona do Tirson. Olha lá, já começou, já começou. Olha lá. Calma, ele quer, hein? Ele quer. 7 a 1, 7 a 1. Humilde, humilde. Aí for humilde, hein? Ou não? Pera. Mas esse jogo ainda nem começou, senhores, né? Ah, relaxa, relaxa. Calma, calma. Aqui pra gente, velho, não temos nem muito o que falar, gente. Tá esperando aí a entrada do MIBR, velho. Enquanto o Liminha... É da hora esse microfone, né, Liminha? Pega o trem, faz o barulhinho do gelo no copo. Eu imagino você aí. Aí agora o... o galerzinho no prato. Não, ele tá vazando tudo. É, de certa forma. Você já fez pum? Já. E o pessoal escutou na live? Espero que não. Pior é que eles não encontram, eles só clipam, velho. É. É, você vai saber depois. Às vezes você só arrastou a cadeira no chão. É, exatamente. Mas quando você vai se defender, já era, já tá... Tá, tá tudo. O nome do clipe já acabou contigo e não vai ter o que te falar, tá ligado? Não tenho. Ah, eu lembro quando você peidou no Among Us. Então, nem peidei, velho. Pra você ter noção. Eu nem peidei, velho. Apesar de ter parecido muito. Pareceu muito. Mas eu confio, porque eu já fiz uma... igual aqui e era a cadeira arrastando aqui. Cara, 8x0. Que jogo duro, hein? Jogo duro, velho. Ainda bem que eu tô com os senhores aqui, velho. Tá lá, já teve time out. Eu acho que a MBR volta... Agora vem, né? Agora... Ah, o 8x0, ele engana, tá ligado, velho? O 8x0 engana. O Tabsen não ter morrido nenhuma vez também engana, tá ligado? Agora, nós precisamos achar um sound. É... Tá precisando a gente enganar um pouco. Cara, o TR tá até de AUK, velho. O TR, ele tá com uma arma que nós nem tem no nosso próprio armado, tá ligado? Isso é duro, hein? Nossa, velho. Olha lá. O cara não erra uma varada. O Yel passa até pedagiado toda vez. O Yel chega no Bombe B cinquentinha, quarenta, cinquentinha. Parece aquele clipe do SPX. Você assistiu? Eu acho que eu... Eu vi. Isso é das antigas, hein, lindinho? Você tá sabendo, velho. É, os caras me fez conhecer, né? Quantos anos você tinha em 2006? Tem que fazer as contas, né? Ah, ia ficar difícil. Nossa. Não, mas lindinho, eu acho que é mais perto da data do teu nascimento, então é melhor você partir da data do teu nascimento até 2006. presente. Caramba, aliminha. Isso é método Kumon. Isso é Kumon. Eles ensinam as crianças. Ele faz. Ele ensina as crianças. Você já pensou em fazer Kumon, ou, Gal? Não, velho. Eu pensei em fazer, mas... Nossa senhora, a gente não tá clicando, cara. O strafe dele está em dia, você viu? Mas eu não sei nem se ele tá strafando, lindinho. O cara parece que ele tá indo reto e matando, não é o que você falou? Aí, aí. Cara, não tá, ele não tá, não está me parecendo que ele tá tendo nem trabalho pra pegar essas kills, velho. Na verdade, o que aconteceu foi um plano do Liminha pra, velho, me escamar, velho. É assim que eu tô me sentindo. Liminha, vamos trocar a sua aposta? Quer apostar tudo no MBR? Mas vai exicar, Gal. Eu não vou trocar. Eu apostei tudo na Big. 50 mil, Gal, Points. Sim. Eu ia apostar 123 mil, que é o que eu tenho, se eu não me engano. Você apostou, lindinho. Não, não chegou. Não chegou. Começou o ano e não deu, eu nem vi quanto ele tinha, velho. Eu vou abrir tua loja agora, Gal. Caralho, velho. Pegou uns itens, né? Mano, 9 a 0 até o momento. O Tchelo, que pegou duas kills no round passado, tá com 29 de ADR, velho. Nossa. Cara, de manhã não tava assim, velho. E eu tô começando a achar que é esse chat da tarde que é capitaneado pelo lindinho que, mano, acaba com o Brasil. Né, Liminha? É. de manhã tava tudo lisinho. Lisinho, velho. A gente não teve nem o medo de perder. Agora, em 5 minutos a gente tá com medo de perder. Medo? Em 5 minutos já acabou, Liminha. Já acabou. Já acabou. Que medo, Liminha. Medo. Eu tava quando o cara ganhou 4 kills no pistol e virou o pistol 4x2. Ali eu fiquei com medo. Cara, lindinho, às 8 da manhã que é o horário que o trabalhador, o homem de bem, né, o cidadão, né, de futuro está de pé. A gente não passou um segundo achando que ia perder, cara. Nossa. A gente ganhou do começo do primeiro mapa até o final do segundo, velho. Puxa, será que... É. Mas tem muita coincidência, né, dentro das aparentes razões, tem muita coincidência. Olha o Kito. Meu amigo, acho que a melhor estratégia pra MBR agora é rush sem colete de USP e vamos pro próximo mapa, né. Ainda vai ter que jogar até o final, Liminha. Vai ter que jogar até o final, velho. Pior que se fizer isso, o Brasil vai abaixo, então eles têm que jogar sério e levando esse spank sério, né. Sério. Agora, e a oração? Você acha que rola? Cara. Ó, você tá falando que eu vim pro jogo e tamo levando. Sim. E você quer confiar na minha oração? É. Pra você ver, mano, manda aí. Você tem um tempo aí do intervalo. É só na fé, né. É. Vou até pôr uma música aqui, peraí. Tá. Ô, Liminha, você tá comendo prato? Acabei, acabei. Porra, parecia que você tava cortando prato, fiquei assustado, velho. Acabei de deixar o prato do lado. Ah. cara, que música que ele vai vim, Liminha. Ah, ele tem um repertório muito aberto. Ele tem. Ele é um cara meio aberto. Ele é. Ele é. 10 a 0. Ainda não temos a oração do Lindinho, porém, 10 a 0 engana, cara. 10 a 0. Ó, vou falar, velho. Pra eu acreditar, não precisa ir longe, não. Se a gente fizer um round, eu tô acreditando, velho. Um round? Olha aí, ó. Ó o Botalho. É isso, ó. O Botalho agora, ó lá. Ó, 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 ó. Beleza, Liminha. É isso. É isso. Se tivesse orado, hein? Tomara. Mas você não mentalizou a oração, às vezes? Sim, sim. Eu tô mentalizando a música também. E eu vou falar no pisto. A gente perdiu 2x4, a gente perdeu. Porque se você é capaz, é bom você orar pra gente não perder um 2x5. Ó, pai. Abençoa, senhor. Revitaliza. É a sua hora agora, tá 2x5, pai. Que profit, senhor. Olha lá, ó. Ó, senhor. Faz entrar na mirinha do banquinho. Pai. Onde o senhor está, pai? Ó, senhor. Nos dá essa vitória. Beleza, beleza, beleza. Cala, bora. Beleza, hein? Tem que ser que nem bolacha. Saco de bolacha. Abrir o saco, estourar o saco, caiu uma bolacha, caiu todas, entendeu? Ah, sim, sim. Olha isso. Que beleza, hein? Sim, o BT que me disse essa. É que nem bolacha. Estoura o saco, caiu uma, caiu todas. Você tem uma. Mas a bolacha que você compra vem num saco? Ah, a bolacha do BT. O BT que me disse essa, gafa. Beleza, 10 pig, 1 IBR. Eu estava pensando, velho. Opa, parece que alguma coisa aconteceu aí nessas miras aí, hein? 6'2, 6'2, 6'2 tem que pegar uma K dessa, sabia? E botar um adesivo da hora, aquele adesivo de folha. Essa é a hidropônica. Essa é a hidropônica. Essa é a hidropônica. Chama hidropônica. Caríssima, né? Ah, mas aí o chat ajuda, né? Ajuda. Mas vocês tem que botar os 4 adesivinhos ali da folha pra ficar combinando. Que folhinha que é? Aquelas do Canadá? Do Canadá. Só que a do Canadá, da bandeira, é numa estação que ela já tá mais seca, né? É, isso. Entendeu? Você tem que pegar ela na primavera. Meu Deus, olha aí. Meu Deus. Olha aí. Ó, pai. Mano, ô Tchelo, ô Tchelo. Ô Tchelo. Meu Deus, os caras não... Nossa. E tá atirando o corpo. Aí cavou, hein? Aí cavou. Aí cavou, aí cavou mesmo. Agora pediu, hein? Por que me abandonaste, pai? Você sabe que aquela folhinha, ela é coloridinha nas árvores? Tá. E é lindo pro ser humano, aos olhos do ser humano. Mas, na verdade, a árvore, ela tá morrendo. Então, ela pede toda a folha das... Ela pede toda a água das folhas e a folha começa a mandar água lá pra raiz, pra não morrer. Nossa. Isso quando tá chegando o frio. E aí a raiz não morre, só que as folhas vão ficando daquela cor até cair. E fica colorida, é bonito. Mas, na verdade, tá perdendo a... A vida. A vida. Presente, viu? Presente. Poético, velho. Ah, sim. 11 a 1. Cara, eu fico com a impressão que os caras jogam mais sério quando é contra brasileiro, velho. Parece, né? Porque os caras não clicam tudo, sei não. Mano, então, velho. Fica, né? Parece que os caras jogam mais sério, velho. Eu não sei, velho. Tipo assim, o cara não vacila, sabe? Se ele não tá querendo vacilar, por que ele não dá uma vaciladinha? Tá 11 a 1, cara. Dá uma vaciladinha aí. Olha lá, quer fazer tatiquinha. Quer fazer tatiquinha. 11 a 1. Lamentável. Nos caras querem fazer execução. Lamentável, né? Lamentável, cara. Lamentável. Caiu o Kito. Só falta perder ainda. Opa. C4 tá sendo plantada. Vai tentando o Yel evitar. Nice. Calma. Junto, junto. Beleza. 4x1. 4x1. É o Tirsum. E ele é perito em clutch, viu? Esse Tirsum. Ele usa 18 de senso. Olha, beleza. Beleza. Olha aí. Tatiquinha 11 a 1 ainda perde pra gente. Ah, no 1.6, se eu fizesse 2 de CT, eu não tava comemorando, mas eu internamente já sabia que o mapa tava ganho, tá ligado? É, né? É, muito TR, velho. Muito TR. Muito TR esse mapa, velho. E 2 de CT é bastante, viu? Você acha que um 11... Se for pro 11 a 4, então nós estouramos, né? Se for 11 a 4, eu já paguei, velho. Pro me mexe. Entendi. 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 Ah, temos dinheiro pra esse round. Temos dinheiro, um pouco de dinheiro pro próximo round. Pô, 11 a 4 é jogo, velho. Sério mesmo, 11 a 4 é muito jogo, velho. Eu sei que tá 2 e falta bastante. Olha aí. Cara, 11 a 4, eu vou falar, a matemática é o seguinte, a matemática é da positividade. 11 a 4, você faz o pistol, já é 11 a 7. E 11 a 7? 11 a 7 é 11 a 7, cara. Boa, isso. Aí é a luta ali pra conseguir, né? É. Agora, 2x3. A C4 tá plantado. Danoco tem a informação agora que é só um. O teaser, ninguém sabe dele ainda. Vai abrindo devagarzinho. Nossa. Ó. Ó. Meu Deus. O quê? Por favor. Toma, toma. Beleza. Nossa, o Boltz. 5K do Boltz. 5K do Boltz. Fala dele, hein? Fala dele, fala dele. 5K. Eu tô um pouco abalado, porque eu fiquei sabendo que o MBR ganhou o primeiro jogo, né? É. Falei, o quê? Eu não acreditei, porque o time, desculpa falar, mas tá horroroso, né? O quê? Mas aí o MBR. Mas aí eu fiquei sabendo que ganhou de 2 a 0, eu falei, vou assistir o segundo jogo. Aí chegou aqui, 11 a 3. Mas acredito que ainda vai ganhar. Mano, você é a representação do torcedor, mano, safado, né? Você não acorda no jogo cedo, achando que vai perder e o time ganha. Aí você cola no jogo do horário nobre pra encher o saco, falar que o time tá ruim. É, não. Confesso que é... Tá ligado? O time, quando tá chovendo, tu não vai pro estádio. Mas aí, quando o time tá lá, quase valendo a vaga pra final, ou valendo a classificatória ali pra libertador, o time tá ali sofrendo, tu tá falando que o time tá safado. Ah, não, é, isso aí eu preciso mudar. Mas é porque eu dormi muito tarde, né? Então. Por que você tava fazendo o quê? Você não fez live ontem, né? É, é, é. Mas eu fui lá no... Comprar a camerinha nova, né? Ah, não é muito tarde. Não funciona as lojas muito tarde. Não, mas... Não, mas eu comprei de tarde. Aí eu fui gravar um vídeo do Samosa, lá do restaurante do Jacan. Nossa. E abri às 6 horas... Abri às 6 horas da tarde e fechava 10. Tive que esperar até a hora de abrir. Ué. Aí saí de lá tarde, de São Paulo, entendeu? Ele tá fazendo teste nos chefes, Liminha. Pra ver se é bom pra ele, entendeu? Pra ele comprar. Isso aí é um código. Ele deve ter ido testar pra ver se o Jacan é bom o suficiente pra cozinhar pra ele, Liminha. Vai por mim. Esse indiano aí já é GG. 3x3 a C4. Vai, rolada de C4 aí, ó. Tá vendo? Um joga pro outro aéreamente. Nem chega a rolar, mas agora, ó. Aí não foi europeio. Nada disso. Muito pelo contrário. É isso que eu tô falando. É um erro desse que eu tô querendo, senhores. É um descompromisso com um round desse que eu tô querendo, velho. É. Tchelo. Bora, Tchelo. Bora, bora. Aí. Nossa, o cara correu lá. Olha o compromisso dele com o round, velho. Cara, ó. O Tchelo, ele tá lá preocupadão, maluco. Ó, ó. Olha. Nossa. Cara, tava 10x0. Não tava? 11x0? Quanto que chegou a ficar? Não tá ruim, não, velho. Não tá, não. Não tá ruim, não, velho. Se a gente... Se a gente fizesse pistol... Gal. Oi. Desculpa, Gal. Mas, por favor, né? Tá 12x3, pô. Não, eu sei que tem que ir, tipo... É legal acreditar, mas, pô, 12x3, pô. Vamos aí, né? Vamos pro próximo mapa aí, logo. Que próximo mapa, velho? Lindinho, você tá muito pessimista, Lindinho. Gal. A vida tá te magoando? Porque me falaram aí de manhã, né? Alguém, não vou te falar quem. Você tá pedindo conselho amoroso no WhatsApp pra ele. Gal. Tá 12x3 e eu tô pessimista? É, parece que seu coraçãozinho tá magoado, velho. Porque 12x3 aqui, tudo que eu consigo ver é uma virada histórica, tá ligado? Eu também. Não é? Eu também. Eu também. Não é? Mas eu não. Olha lá. Eu tô vendo uma oportunidade de fazer história. Não é? Sim, toda vez que a gente começa a tomar um espanco, eu penso isso. Hoje eu estou aqui num dia histórico, olha pra data e... Lindinho, eu vou te falar um negócio pra você, velho. O campeonato é major. O campeonato é MLG Columbus 2016. Sabe quanto tá o jogo? Hã? 15 pro outro time. Sabe quanto tá o jogo? Seis pra gente. Tá. Você, você fechou a live e foi fazer outra coisa. Foi jogar Stardew Valley. E a gente viu alguém pulando. E ficou quanto o jogo? Aí o resto é história, você vai ter que pesquisar, Lindinho. Aí você fechou, Lindinho. Você vai ter que pesquisar. Você não sabe nem do que a gente tá falando. Olha o tipo de... Você tá criticando e você não sabe nem que história é essa. Inacreditável, né, Liminha? Nossa, é que o Lindinho fechou. O Lindinho fechou a live aquele dia. Fechou. Gal, se fosse a SK daquela época, isso aí tava ganho já, né? Mesmo com esse placar. Mas, mano... Você gosta do Boltz mesmo, Lindinho? Gal, eu gosto, mas eu tenho que... Ó, é... Quando eu falo a verdade, é aí que as pessoas gostam. Você é amigo. Você é amigo que fala a verdade. Sou, sou. Você, se o Boltz te pedisse um conselho agora, no 12x3, você ia falar, muda de mapa. É. Sai da VBR. Porque... Nossa, mano. Ele tava voando, entendeu? Nossa, velho. Duro, hein, mano? Nossa. Olha lá a personalidade do ano, viu, Liminha? Esse é o Brasil do futuro. Esse é o Brasil. Mas foi por isso que eu ganhei. Porque eu nunca... Eu sempre falei a verdade pros amigos, certo? Certo. Então, tá aí, né? E pro chat? O que você tem a dizer pro chat? Já que você é um homem de verdades e não mede as palavras. Como é que você define o chat? Ó, por exemplo, uma vez falaram que eu sou o Felipe Neto. Ah. Eu falei, opa, peraí. Me respeita. Ah. Eu exploro as crianças com honestidade. Olha ele, Liminha. Então, eu sempre falei a real pra galera. Sempre passei a real. Nunca fui isolado. Tá. 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 Tá aí. 12 a 3. 3 a 12. Nossa, velho. Liminha do céu, velho. Ó. 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 O Yel tá um pouco nervosinho, mas ele vai se arrumar. Calma. Calma. Ó. Danoko já levou o Tirso. O cameraman se interessou pela trocação ali. Que já um foi... O Yel morreu. Mas calma. Nossa. O Tizen, ele joga muito de USP, cara. Porra. Ele... Ah. 2x2. Não. Não. Nossa, galera. Caramba, mano. Eu quero que a Mi BR ganha, mas tá aí, ó. Tá muito duro. A gente não tá ganhando na trocação. Porra, foi 1x1 lindinho. 3 kills no round, velho. Uh. Aquela smoke tava estranha. Tinha uma smoke que cobriu o Boltz, mas deixou o cara do fundo meio aberto. Nossa, velho. O cara meteu o replay no meio do round. Eu quero ver replay não, velho. Ó lá. Caramba, velho. Cadê o BT, mano? Cadê o BT, velho? 3x13. Segundo lindinho. Pode trocar para... Qual que é o segundo mapa? Nuke. Nossa, mano. Como é que tá a nossa nuke do Mi BR? Eu não lembro. O Mi BR não joga nuke, porra. Pera, esse pique aqui é da Mi BR? É. Esse é o mapa que a gente escolheu. Por quê? Ó, aprendeu. Posso pedir essa pra vocês? Pode, pode, pode. Pode, pode. Agora eu peguei. É, só não garanto que vai cair, mas pedir... Você pode pedir, sim. Ó. É, não. Fica à vontade pra pedir. Inclusive agora, que eu nem tô jogando. A gente vai se animar e já desanimar. Opa! 2x2. Tem smokezinha. Opa! O Shantares já teve que... Toma! Tchau, tá! Nice! Nossa! 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 Mi BRzou. E vai morrer ainda. Se Deus quiser. Não. Nossa! 14x3. E forçamos, né, velho? E agora não vai dar pra forçar. O SHZ, ele vai dropar a Famas. Ou a Eagle dropou a Famas pro Cello. Cara! Compra, velho. Aí, ó. Já vai comprar. Compra. Isso que eu ia falar, velho. Tá 14x3, cara. Compra. Compra e fé, velho. É dura. Eu não posso. O pessoal abana o lindinho. Se eu for... Eu tenho que ser justo. Se eu banir o lindinho, eu vou ter que pedir pra todo mundo que não tava aí às 8 da manhã se retirar. Não é, Liminha? Não, não. O mundo é feito de pessoas que... É. Você que tá pedindo bando lindinho é porque você não aguenta se olhar no espelho. Porque é igual, não é? É. É. Não é? Não tinha tudo isso às 8 da manhã? Não tinha. Não tinha, lindinho. Muito. Não, não tinha. Nossa. Ele ainda esperou a gente olhar pra ele. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, velho. Calma, calma. Um X3. Puxa vida. Ah, e é importante aqui fazer uns pontinhos pra ganhar moral, viu? Fazer uns pontinhos pra ganhar moral é importante aqui, viu, velho? É, pro próximo mapa, né? É. Qual a moralzinha? É, eu acho que agora que tem que mudar a mentalidade. Não precisa mais ganhar esse jogo, não. Só fazer uns pontos aí. Esse Tabs tem que tirar um pouco a moral dele mesmo. Tá muito, né? Tá muito, velho. Nossa senhora, velho. Cara, nossa, a gente... A gente não tá passando perto, né? Não é nem de ganhar o mapa, é de ganhar o round, né, velho? O pior é o Liminha, que escamou você, Gal. Escamou. Sem se chamar de safado. Ele soube fazer e... Nossa, ele jogou muito. Eu tô pensando, lindinho, que ele foi round a round errando. E eu pensando, nossa, o Liminha não entende nada, tá ligado? O Liminha não entende nada. Ele foi errando, velho. Ele errou todas as partidas. Inclusive, o melhor jogador desse mapa é o Liminha. Cara, e eu juro, eu juro. Sabe onde tá a genialidade dele? Onde? 16x3. Quando eu falei ali, cara, ó, vamos fazer o seguinte. Você não vai apostar só o máximo das apostas, não. Você vai apostar tudo que você tem na Big. Eu pensei por dentro de mim, eu falei, nossa, velho. Eu tô arrastando. Eu falei, mano, eu tô escamando o Liminha. Eu pensei comigo, tá ligado? Exatamente. E se ele tivesse falado, eu vou voltar no Big, você ia falar safado. O chat ia pra cima. Mas ele fez todo mundo ficar quietinho e ele te escamou. A tua loja é hoje que vai dar uma... Vai fazer um buraco. Ah, vou pegar mais água aí e já venho. Ah, f... Ah, f... Ah, f... E aí,